Durante patrulhamento na rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 197, no aterro do DR, em Januária, os militares rodoviários perceberam um homem dispensando algum material no chão. Ao fazer a varredura pelo local, foi encontrada uma substância esverdeada semelhante à maconha. Questionado sobre o material, o suspeito disse que era dele e queria levar para a cidade de Pedras de Maria da Cruz. O homem recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Foi apreendido uma porção grande de maconha e R$ 10. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acusado é conhecido em diversas passagens por tráfico ilícito de entorpecentes.